Nativa, oferecimento Total Line, a solução perfeita para a climatização do seu ambiente. Oi Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo, manhã Nativa! Vamos começar sorrindo, feliz da vida tá no ar, o manhã Nativa, bom dia, bom dia, bom dia! Como é bom ter você aqui junto com a gente, muito prazer, eu sou a VV, junto com a Nath. Oi, bom dia! E vamos até as 11. A Nativa é tudo e muito mais bom dia pra todo mundo! Bom dia! Olha, agora tá vindo um calorzinho, ontem à tarde, ontem à tarde eu tava suando, que eu tava com blusa de frio ainda, que a gente chega cedo aqui e vai embora à tarde, menina, eu tava suando, eu falei assim, pelo amor de Deus, tava um calorzão, tá ficando assim, manhã frio, a noite fica friozinho. Gostoso, pra dormir, aí levanta, calor. Assim que é bom, eu gosto desse clima. Vamos que vamos, bom dia pra você, uma ótima quarta-feira, papai do céu nos abençoe muito nesse dia que só tá começando, que você consiga fazer tudo que você planejou pra esse dia, ao som da Nativa, não é? Vem ficar com a gente, tem música boa pra gente curtir, tem horóscopo com André Mantovani, tem também os babados no popocá. Tem, vamos falar um pouquinho sobre a vida pós-BBB do Arthur Aguiar. Rolaram algumas coisinhas, ele deu algumas declarações e fez uma coisa inusitada, eu conto já já pra vocês. Ah, é? Agora fiquei curiosa, hein? É uma coisa inusitada, viu? Perigosa, eu diria, perigosa. Eu acho perigoso. Pula de paraquedas. Não, não, é bem mais perigoso. Ele foi nadar com os tubarões. Não, bem mais perigoso, bem mais. Bem mais perigoso. Bem mais perigoso, menina. Vixe, comeu uma parmegiana na frente da Mariana. Isso é perigoso, hein? Isso aí é perigoso. O pai do Cris falou assim, ó, fui o primeiro a dar um like aqui na live. Ô, pai do Cris, você sempre tá aqui com a gente, né? Obrigada, viu? A gente ama. Parabéns, parabéns, você chegou primeiro, viu? Isso mesmo. Parabéns pra você. Laiel de Vargem, bom dia pra você. Pro Henrique também, bom dia. Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa Campinas. Corre lá pra você assistir, dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, né? Faz tudo que tem direito, viu? Isso, não esquece de dar o joinha, né? Quando você dá aquele joinha pra gente, o YouTube, ele reconhece e fala assim, olha, esse é um conteúdo legal, vou continuar mostrando pra todo mundo, entregando. Isso mesmo. Então, bora lá participar e participar também do nosso assunto de hoje. Quero saber a sua opinião. Olha só o que aconteceu, gente. Vou te explicar. Aconteceu isso em Curitiba, no Paraná. É, uma médica, ela estava de plantão. Certo. Estava lá numa unidade de saúde, plantão, tal, enfim, isso aconteceu... Eu não sei que dia que ela fez esse post. Foi no dia 22. 22 de maio. Aliás, 20. 20 de maio. Foi no dia 20 de maio. De 2022. 20 foi sábado. Sexta. Sexta-feira. Sexta-feira, eu acho. Isso, 21, exatamente, foi na sexta-feira. Estava lá de plantão. E aí, gente, esse negócio de Twitter, aí você tem que tomar muito cuidado com o que você escreve. Porque às vezes você acha que tá mandando só pros seus amigos ali, aí isso pode viralizar e dar ruim, né? Exatamente. Só que o que ela escreveu também foi muito infeliz da parte dela. Porque ela foi lá no momento, isso era quase, sei lá, uma hora da manhã. O post dela tá aqui printado de meia-noite. Tava no plantão, provavelmente. Tava no plantão, exatamente. Aí ela escreveu o seguinte, olha, tem que ser muito fela, né? Vamos falar assim, pra vir uma da manhã no pronto-socorro por conta de uma infecção urinária, viu? Não tem outra expressão pra descrever. Ela postou isso... Meu Deus. Na sua rede social, no Twitter. Sabe, é um desabafo. Meu Deus. Mas, gente, eu já tive infecção dói pra caramba. Você vai no pronto-socorro, você vai no médico pra quê mesmo? Pra ser atendido, né? Pra ser atendido. Enfim. E isso viralizou nas redes sociais. E ela ontem pediu desculpas. Ela pediu desculpas. Ela falou assim, ó, reconheço ter errado. Especialmente pela forma como escrever as mensagens, né? Que eu escrevi a mensagem. Mas ressalto que a forma de indignação foi pensando no bem geral, o bem-estar geral dos pacientes. Ah, claro. E ela falou ainda, olha, entendo que todos merecem um ótimo atendimento e foi assim que sempre agi. Porém... Que bom, né? Sempre me preocupei que pessoas com sintomas que deveriam ser tratados em UBS e serviços ambulatoriais pudessem causar filas que gerassem risco ao atendimento de pessoas em situações de urgência e emergência. Mas se você tá com dor, pra mim isso é emergência, né? Ela fez a lista dela lá, o ranking dela de emergência. Ah, tá. Enfim, mas isso quando você vai num pronto-socorro, eles já colocam já. Pelo menos a última vez. Eles colocam se você é urgência, se não é. É por cor, né? Acho que é verde. Eu acho que ela tentou consertar, mas não deu muito certo. Não deu muito certo. Enfim, aí ela fez toda uma carta, se desculpando. Complicada essa situação. Eu tenho dó também, coitada. Às vezes ela tava cansada, mas infelizmente é o trabalho dela, né? Então, ela que escolheu isso, né? A médica, ela está sendo investigada pelo Conselho Regional de Medicina do Paraná, né? Porque essa postagem rendeu o processo, ela reclama, né? De um homem ter procurado um pronto-socorro na madrugada devido a uma infecção urinária que ela pensou assim, ai, meu Deus do céu, uma hora da manhã você vai procurar o pronto-socorro? Nossa. Que absurdo. Ainda acabou xingando o paciente, porque falou um palavrão, né? É, xingou. Xingou o paciente. Xingou a mãe do paciente. É. Olha a situação. Que doideira, hein? Gente, vou falar um negócio pra você, viu? Que triste. Você já tá com dor. Você chega no pronto-socorro, você pega um médico desse que ela, segundo ela, né? Tava num momento de estresse. É. No momento que já tava cansada, né? Exausta. Eu não duvido, viu? Estressada, tudo bem, mas eu acho que você não tem que descontar no paciente. Enfim, expor isso, né? De jeito nenhum. Se ela escreveu isso numa rede social, será que a pessoa consegue manter a postura na frente do paciente? Acho que sim. Ou não, né? Porque às vezes você chega no pronto-socorro, a pessoa tá com aquela cara amarrada. Aquele médico que não dorme faz 35 mil anos. Tá cansado. Ele tá com aquela cara de, nossa, por que que você tá aqui? É. Só que você tá mal, né? Por isso que você foi. Sim, sim. Eu, pra ir no pronto-socorro, tenho que tá morrendo de tão mal que eu fico. E provavelmente o cara tava com muita dor, coitado. Exato, mas e aí, na sua opinião, o que que você acha disso, hein? Conta aqui pra mim, 19-998-668-930. Quero saber a sua opinião em relação à declaração dessa médica aqui, né? Uma hora da manhã, sei, no pronto-socorro por conta de uma infecção urinária. Ô, meu pai amado. Complicado. É complicada. 19-998-668-930. Então, manda aqui a sua opinião. Se quiser opinar também aqui no nosso chat da nossa live, pode mandar também, tá? Estamos ao vivo no nosso canal do YouTube, Nativa Campinas. E hoje tem presente? Tem, sim. Tem par de ingressos pro Cineplex no Prado Boulevard. Mais baldinho de pipoca da Nativa, hein? Então, vem participar, que também hoje tem o kit aniversariante da FAMI, com bolos salgadinhos e docinhos pros aniversariantes do dia, tá? Isso mesmo. Então, fica ligadinho com a gente pra participar. Manhã, Nati!